Fala pessoal, tudo bom? Vamos fazer mais uma viagem. Eu estou aqui passando pela cidade de Garanhuns. Na realidade já passei a cidade. Estou aqui na BR-423, indo agora para a cidade de Águas Belas, Pernambuco. Muita chuva, os rios estão todos cheios, deslizamento de barreiras, bem aqui nesse trecho que eu passei agora há pouco. Várias barreiras caíram na estrada, teve os deslizamentos. Vamos lá seguir viagem, no tempo do jeito que está aí, mas a gente tem que ir. Bastante chuva, bem Deus que a gente chegue lá. Tem bastante cuidado aí na estrada, porque o dia está com muita chuva. Aqui é a da Águas Belas. Se não tiver nenhuma interdição na estrada, a gente vai gastar aproximadamente uma hora de viagem. Pode ser menos, ou pode ser mais, mas se for mais não é tanto a mais não, entendeu? É torno de uma hora mais ou menos. Tomara que não tenha nenhum trecho interditado na estrada, até a gente chegar lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá ir seguindo a viagem aí, vocês vão vendo aí, como é que está a estrada. Vamos lá, contendo aí, com o vídeo. Tem um buraco bem grande ali, de novo. Eu peri, então, um bando de Garinhões que eu passei. Tinha bastante buraco também. Aqui, acolá, lá tem algum buraco. Na chegada de Garinhões também, a estrada não está muito boa. Se essa estrada aqui passa muito caminhão, aí ainda com essa chuva frequente, vai danificando aí a estrada. Vamos lá, vamos lá. Ainda bem, gente, tem uma liberada aí na pista. Para a gente conseguir toda a viagem aí atrás do caminhão, né? Então, o caminhão, a gente ainda atrás do caminhão, vai jogando água no parabrisa do carro. Vai e volta porque é a chuva. Aí, às vezes, não está chovendo nem tanto. Mas como você está indo atrás de um caminhão grande, a gente está jogando aquela qualidade da pista, no carro e você não tem uma visibilidade muito boa. Melhor, é claro, também, tá? Passar no caminhão, quando eu passei agora, quando eu repitei, que realmente está, né? Se não der, vai acompanhando até... É uma aliviar, né? É uma aliviar, né? A chuva viu Muita chuva Tá ventando um pouquinho também Que o carro chega aqui acolá Dá uma estremecida no carro Pra não ver Vou colocar a carinha pro lado esquerdo da TR Mas eu acho que ela devia estar amarrada É de mal grande assim na pera da estrada Eu perigo né Com licença Coloca A CIDADE Independência A CIDADE Pelo menos dá saída de garanhuns Quando eu comecei a gravar o vídeo Até agora Só um buraco, né? Quase que passar de cima Lá eu gravei no início Mas de lá pra cá Até o momento a estrada tá boa Não tem buraco Todo movimento de carro Apastamento aqui ó Muita água Ali já fobrou o pico até o fundo Um açude Um rio Tá largado aí do lado direito E aí 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 Viajado em moto É muita coragem Eu mesmo Pra ser sincero Não tem coragem não Eu viajei de Caruaru pra gravar tal Que não é tão longe Cheguei lá alenjado na coluna Eu fui sair da moto Quase que não saía Tava A rentravada Tem gente que gosta, né? Cada um que gosta Eu pelo menos pra mim Se fosse pra viajar de moto De moto Eu não queria mais não Prefeito de carro mesmo Então se não for de carro Via de ônibus Mas de moto não Tem que a aluna que aguenta E ainda chovendo Buraco aqui ó Bem grande aqui Do lado esquerdo Por lá que desce Pega você de surpresa A noite A noite Ou durante o dia mesmo Se você vir atrás De algum caminhão Aí quando vê Já tá em cima já Aí não tem nem como livrar A placa já é bem em cima já Isso era pra ter uma distância Mais ou menos uns Uns cem metros No mínimo Sinalizando que tem um quebra-mola Vai zerar a placa já em cima do quebra-mola Se você vem correndo e passa direto Bota o pé no freio O carro não vai segurar E ainda chovendo Aqui é a entrada à esquerda A gente vai parar na cama O asfalto aqui tá um pouco quebrado Do lado esquerdo Tá um buraco bem grande Tá cheio de água Por lá Aí o chapéu E alguém que já tá de moto De carro Ficou ali no meio da pista O limão e o chapéu ficou Caso mina aqui tá R$6,99 Algo R$5,89 Olha a água aí escorrendo aí No acostamento aqui do lado direito Bastante água E aí essas águas vai tudo pra os riachos Os riachos já vai pra uns rios Maior E aí começa os trostos na cidade O vizinho vai aqui do lado direito Tá amarrado Tá amarrado tá bom aí Quando o pessoal deixa ele solto De repente ele atravessa Não é um perigo Aqui tem uma placa sinalizando aí Um pebro-mola A 200 metros Pronto Olha a placa ali tá Tá melhor né Tá sinalizando ali Com uma certa antecedência Aí só se você não prestar atenção mesmo Não vê a placa Mas ela tá lá sinalizando Ela tá Já os outros que a gente passou A placa já era em cima E aí A carreta anaranjada comenta Vocês estão assistindo aí o vídeo Não esqueça de dar o like Beleza Dê um like aí no canal Que é o joinha E compartilhe também Com seus conhecidos Pra que tenha mais visualização aí No zinho Quem quiser acessar lá o Tik Tok e o Instagram Aí digita O que é o Júnior Mendes Caruaru Você vai me encontrar lá O que é o Júnior Mendes Caruaru Daqui a pouquinho a gente vai estar passando por o Iatim A gente vai pegar um trecho de serra Bastante curva Só descendo Quando está estiado a gente tem uma vista bem bonita da montanha Hoje quando está assim o tempo fechado A gente não vai ter a vista da montanha Mas o que der para ir apreciando a estrada a gente vai E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lá tem um parque aquático que é bem conhecido A CIDADE NO BRASIL 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 Tem uma baixezinha ali A CIDADE NO BRASIL 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 PLA platforms A CIDADE NO BRASIL 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 Deveu jeito que não faz muito tempo não Graças a Deus que isso ncia a Dessa e acontece na hora que não está passando aqueles veículos porque se acontecer um deslizamento desses terra Na hora que for passando uma carreta, um carro pequeno, uma moto e for atingido, pode causar um acidente muito grave. Nesse trecho aqui, como a gente pega só descendo e tem bastante curva, não é permitido a ultrapassagem do carro aqui, tem algumas partes da BR aqui que pegam uma pequena reta, mas mesmo assim não é permitido a ultrapassagem. Aqui é o K128 da BR423, mais um deslizamento de terra, aqui a minha esquerda. Onde geralmente acontece muito deslizamento de terra também é no trecho da BR232, ali entre Gravatá e Pombos, que é você descendo ali e passando a Serra das Russas. Está chovendo muito ali e é bastante perigoso também. O meu dedo sinalizou ali para eu passar, mas eu prefiro aguardar e ultrapassar com mais segurança. Como esses trechos aqui é tudo proibido a ultrapassagem, então não é bom a gente estar passando sem estar no local corretamente para ultrapassar. Olha, uma árvore aqui caiu, mais uma da BR. Outras árvores aqui também, mais uma aqui, o lado esquerdo. A maioria dos deslizamentos que a gente está vendo e as árvores que caíram é tudo pro lado esquerdo. Um empate aí está indo, né? Sentei em lugar nenhum. Esse trecho aqui que eu estou passando é muito bonito. É perigoso, mas que tem uma vista muito bonita aqui essas curvas na estrada com essa vista dessa vegetação aí das pedras que tem nessas montanhas. Aquele gerador de energia eólica também é bastante bonito que tem logo no início, né? Passou. Ó, pessoal, aqui eu vou ultrapassar aqui, não é permitido não, mas a carreta está indo tão devagar. E ainda está livre, não sei que eu estou errado, mas dá para passar e eu passei. Aqui é um quilombo 130, da BR-423. Aqui é um quilombo 130, da BR-423. Descargação eletrônica de velocidade, vai ter aí na frente, não está dizendo a distância que ela está, mas já está ali a placa para você ficar ligado. Descargação eletrônica de velocidade, vai ter aí na frente, não está certo. A velocidade aqui é de 60 A água já rolando aí Do lado esquerdo aí da tela E lá da montanha Tá parecendo uma cachoeira Da meia aqui ó Da meia aqui do lado esquerdo E aí 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 Tá sinalizando pra você ultrapassar Que é um trecho até novo Vai ter outros que é tão curtinho É melhor você desistir E ultrapassar quando tem E aí E aí E aí E aí E aí Nesse trecho que a gente vem passando, a chuva só tá aquele sereno, bem fraquinho. Os riachos, os açúdos, os acostamentos, tá tudo com bastante água, porque já choveu bastante, né? Desde a noite de ontem, já choveu muito. E aí a terra vai ficando encharcada, qualquer água que cai, a terra não puxa mais. E aí a terra vai ficando um pouco, ó, tá ali. Tem bastante água aqui É onde vai passar agora Vem do lado esquerdo Pegando o acostamento e a pista também A chuva agora deu mais um ano Uma engrossadazinha Até onde é que vai, desse jeito E aí 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 Olha, o caindo nesse posto tá, cara, não sei esse aqui, né Olha aqui, olha lá, olha aqui Provavelmente deve ter sido atropelado, não é por não, vou caminhando Tudo mal grande, eu acho que não dá pra ser um viseiro, um cavalo Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá. Vamos lá. Bom, agora deu uma aliviada, deu uma aliviada aqui pra tá viajando, segurando o xixi não dá certo, né? Às vezes a gente tem que parar mesmo assim, dar uma mijada pra viajar mais sossegado, né? Até bem que a chuva agora deu uma trégua aqui nesse trecho. Mas com certeza como o tempo hoje tá bem fechado, lá pra frente a gente vai pegar a chuva de novo. Mais água aqui do lado direito. Até agora a gente pegou vários trechos na estrada nos acostamentos com água, não foi? Muito bem. Aí na frente tem outro trecho com água também. Esse é o ponto que eu passei agora, tá carregada... carregada não. O rio tá cheio. Cheio mesmo. Eu passei nessa curva agora com aquela avia que tem ali, o carro chega até uma... Uma pequena ternizada aí, né? Os pneus do carro tá doido, viu? Eu passei a cento... cento e cinco quilômetros, mais ou menos. Os pneus do carro tiver careca, agarrapando uma curva assim, pra arrancar pela água que tem ali, é o maior perigo, né? Tem que ir rodando aí, pra não cair nos buracos. Mesmo assim, às vezes ainda cai. Vamos mais por água aqui. Vamos lá. Vamos lá Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui como é uma baixa, a água que vem escorrendo lá de cima vai acumulando aqui. Aqui tem um trechozinho que a gente pega o cabelo mola aqui, tem outro vai na frente, aí depois, só quando tiver chegando em Águas Brasília. Vamos lá. 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 Esse buraco que tem aqui Um buraco desse você passa a noite A 100 km 120 km Não tem pneu e amortecedor Que resista Outra aqui bem grande Esse é o famoso quebra carro Quebra caminhão Olha o tamanho do buraco Muito grande Vários buracos aqui nesse trecho Aqui da 423 Já bem próximo A cidade de Águas Bela Mais aqui Um, dois, três, quatro, cinco Aqui a gente tem que pegar um trecho Do sentido contrário Porque tem muito buraco Do lado direito Complicado Sei que aí chuva Causa vários transtornos Sempre que é o seguinte Infelizmente as coisas é assim Chove agora Aí causa vários transtornos Quando é daqui a um ano Aí você passa a estar tudo do mesmo jeito É o pior Aí o pessoal Ah é ponto da chuva Então as vezes o buraco já está ali Já tem mais de ano Aí cada vez que vai chovendo mais Todo ano Vai aumentando mais E vai piorando E a gente é que paga o pato Porque se o carro quebrar Quem vai pagar é a reta Ainda bem que essa BR Não está toda desse jeito Esse trecho muito ruim Que a gente passou Foi só Um pequeno trecho Não era lá inteira Já pensou se fosse na hora completa Desde ali de São Caetano Até aqui Aí estava ruim mesmo Para valer Aí na frente Tem outros buracos também O pessoal está tudo desviando Ok Vou pegar um trecho agora subindo Tem vários caminhões na minha frente Vamos ter que se aguentar aí Que agora eu vou andar devagarzinho Um trechozinho aí Por conta da subida E do movimento de caminhão Está na minha frente E do movimento de caminhão Vou pegar um trechozinho aí E do movimento de caminhão Vou pegar um trechozinho aí E do movimento de caminhão Aqui tem algumas épocas do ano que o pessoal fica vendendo pinha, mesmo aqui embaixo dessa árvore. Aqui tem muito pé de pinha nessa região, enquanto tá na safra, o pessoal bota nos balaios e vai vender aí na beira da estrada. Tchau, tchau. E a chuva vai começar de novo, já tá bem carregada ali na frente, a montanha ali chega a estar meio abranca, mas tá chovendo ali na frente. Bastante água aqui ó, esse trecho aqui. Isso aqui marrando é tudo água, vocês tão vendo aí, tudo água no acostamento. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.